Música Em Parintins, o Bumbá Garantido encerrou as atividades de 2017 com uma ação social. 660 quilos de alimentos foram doados ao Hospital Padre Colombo. A unidade de saúde, que funciona há cerca de 40 anos na cidade, corre o risco de fechar as portas. A entrega dos alimentos ao Hospital Padre Colombo aconteceu no fim de semana. A ação contou com presença da diretoria do BOE e do Bispo da Diocese de Parintins. O bem que vocês estão fazendo através dessa doação vai voltar ao 100% ao povo. É um momento de alegria poder colaborar, poder ajudar uma instituição que tanto faz por Parintins e que passa por algumas dificuldades. Então o Garantido tem um lado social muito forte e a gente conseguiu, graças a Deus, com a ajuda de todos os sócios, os torcedores que compareceram no dia 23, poder tornar realidade esse ato tão humano com o Hospital Padre Colombo. A gente espera que, na verdade, isso seja o primeiro de muitos. Uma ajuda que veio em boa hora, porque o hospital corre risco de parar de funcionar. Segundo a administração da unidade hospitalar, a situação do local se agrava por falta de recursos do governo do Estado. Ele é fundamental para a gente fazer a compra de insumos de medicamentos, de químicos cirúrgicos, de material de limpeza e de alimentação. Que sem esses itens o hospital não vai funcionar. O Hospital Padre Colombo hoje tem um alto custo com folha, principalmente porque Parintins é um município que atende outros municípios. E como já é tradição, no primeiro dia do ano, fiéis católicos se reuniram nessa tarde para pedir o fim da violência. A caminhada pela paz começou às quatro da tarde na Cidade Nova, aqui em Manaus. E é para lá que a gente vai agora, ao vivo, voltar a conversar com a Tamiris Clare. Tamiris, como está a movimentação por aí? Naandra, eles agora estão fazendo uma missa, a missa celebrada pelo Dom Sérgio Castriani. Ele acabou de descer ali do altar porque ele vai começar a inaugurar duas salas que vão ficar disponíveis para pessoas que querem velar seus entes queridos e não têm condições de pagar por esse serviço. E principalmente para vítimas da violência, porque todos os anos os fiéis aqui dessa área, aqui da zona norte da cidade, se reúnem para tentar fazer uma espécie de protesto, pedindo por um ano com menos violência, um ano realmente mais pacífico. Essa área aqui é conhecida por ser uma área muito violenta, então, por isso, eles se reúnem. A gente estava conversando com algumas pessoas e elas disseram, muitas pessoas disseram que já passaram por situações de violência, o que é muito corriqueiro. E eles também falaram de vários dados alarmantes, de muitas mortes que aconteceram em 2017. Então, a ideia aqui é chamar a atenção para que esses índices de violência cada vez diminuam mais agora em 2018, o ano que começa agora, né, Naandra? É isso mesmo, Tamiris. Muito obrigada pelas suas informações. E paz é o que todos nós queremos e precisamos nesse 2018. Obrigada pelas suas informações mais uma vez. E aos 12 minutos de hoje, nasceu o primeiro bebê de 2018 em Manaus. O parto estava previsto apenas para o dia 16 de janeiro, mas o pequeno Adeilson Júnior resolveu apressar um pouco as coisas e nasceu em casa. Uma história emocionante para a gente começar o ano novo. Primeiro dia do ano, enfermaria cheia de bebês. Mas só um aqui é modelo 2018. Esse cabeludinho de 48 centímetros e 3,2 kg nasceu aos 12 minutos do ano novo. E foi com emoção. O pai conta que eles estavam em casa quando a mulher começou a sentir as dores. Ele percorreu a vizinhança atrás de ajuda, mas era exatamente meia-noite, hora que as famílias se reúnem para confraternizar. Por sorte, uma vizinha atendeu ao chamado e o Adeilson Júnior nasceu em casa. Aí quando foi na hora a vizinha falou assim, senta aí nessa cadeira porque ela já está tendo filho já. Uma cadeira que nem essa aqui. Nessa aqui. Ela só fez sentar lá, foi rápido isso, foi rápido mesmo. E a mão tremendo. E a mão tremendo. Tremendo demais porque dá nervoso na hora. Glauciane e o bebê foram trazidos pelo SAMU para a maternidade na Ziradal e passam bem. Mal veio ao mundo e o Adeilson Júnior já virou celebridade. E se a festa de Réveillon desse ano foi afetada pelo parto, a do ano que vem já está mais do que garantida. Afinal, o próximo Réveillon vai ser a festa de um ano do mais novo integrante da família. Vai ser festa. Será que o Adeilson Júnior vai ser apressado assim também quando crescer? Eu espero que assim seja, né? Também. Amém. E o primeiro A Crítica na TV de 2018 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 7h20 da noite. Logo depois do Cidade Alerta Manaus. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Terima Austr渣ube Tradução e Legendas por Quintena Coelho